Novidade chegando na cidade, a banda Black Massa fará nesta sexta-feira, dia 20, o lançamento do seu videoclipe no YouTube. Fala, Marquinhos! Um barquinho que navega em você, nega, navega em você, nega, navego em você. Hoje eu tô que tô, cheio de carinho, com muito desejo do seu beijo safadinho. Salve, salve toda a galera que assiste a TV Norte, Januário e região. Aqui é o Marquinhos, vocalista da banda Black Massa, e eu tenho um recadinho pra vocês, hein? Amanhã, no dia 20 de agosto, a partir das 18 horas, tem o lançamento do nosso videoclipe oficial da música Navego em Você. Será em nosso canal no YouTube, Black Massa Oficial. Quem ainda não se inscreveu, dá aquela moral pra gente, ative o sininho e tamo junto, hein? Vendo o swing do Black. Sou um barquinho que navega em você, nega, navego em você, nega, navego em você. Tamo junto, ô! É isso aí, galuta, é isso aí, muito bom. Nesta sexta-feira, no YouTube, canal Black Massa, banda Black Massa, navego em você, é o nome da canção.